Bom, meu nome é Agnes, eu sou filha amada de Deus, sou membro aqui dessa igreja, já há alguns anos, participo junto aos jovens na EBD e por acaso eu também sou historiadora, foi isso que eu fiz na faculdade, estudei história. Quando eu era adolescente as pessoas brincavam porque a minha irmã é o sucesso da família, ela é médica. E aí toda vez que as pessoas perguntavam, você é qual das filhas da Valéria, você é a médica ou é a que conta história? Eu sempre respondia, não, é, eu fiz história, eu ficava meio sem graça, porque é uma tristeza, uma é médica, não é nem qualquer médica, minha irmã é neurologista, está quase terminando a residência, então ainda por cima é uma médica inteligente. E eu sou uma pessoa que conta histórias. Mas hoje em dia eu gosto muito dessa definição, porque é exatamente isso que um historiador faz, não acredite em nenhuma outra definição. O historiador faz exatamente isso, ele conta histórias, ele pega uma realidade que é um pouquinho distante da nossa e tenta transformar ela em algo que as pessoas conseguem compreender de uma forma mais próxima, talvez. E quando eu comecei a pensar como eu ia falar sobre esse tema, que é o perdão, que é um tema tão complexo, tão múltiplo e tão bonito, eu pensei que talvez as histórias fossem a melhor maneira de me aproximar desse tema e também o melhor que eu tenho para oferecer para vocês. Se eu fosse uma psicóloga, provavelmente a perspectiva psicológica do perdão seria a melhor coisa que eu teria para oferecer. Mas como eu sou uma historiadora, as histórias são o melhor que eu tenho para oferecer para vocês. E é por isso que a gente vai começar com uma história infantil. Quem estava aqui no ano passado sabe que eu gosto de histórias infantis. Quando eu cheguei, a primeira coisa que me perguntaram foi, vai passar o Pequeno Príncipe de novo? Então alguma coisa ficou do ano passado, não sei se o restante do que eu falei ficou, mas o Pequeno Príncipe ficou, o Pequeno Príncipe é uma história muito poderosa. E essa história que eu trouxe hoje para vocês, eu já contei ela aqui na igreja de uma outra forma. Mas eu vou contar de novo, porque é uma história muito bonita, que se chama O Lenço Branco. E é de uma autora italiana, que se chama Antonella Toffolo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês todas as imagens, mas eu trouxe aqui algumas das imagens que estão dentro do livro. E vocês vão ver que elas são basicamente a mesma coisa, todas pretas e brancas. E o nosso livro começa assim. Nós tínhamos uma casa linda, com paredes de tijolos azuis escuros. Como o céu, antes de uma tempestade de outono, e ela tinha janelas bem pequenas. Muito comum nas casas dos camponeses, que davam para o bosque, para as suaves colinas que circulavam a aldeia. Era uma cidadezinha como tantas outras naquelas terras, com as casas todas em fila ao longo das margens de um riacho de águas límpidas, que atravessava as colinas da Transilvânia na região chamada Ardeal. Lá onde, pouco a pouco, os cumes dos Cárpatos vão se suavizando, deixando espaço, a oeste, para Pusta, a estepe húngara. Transilvânia, terra misteriosa, feita de lendas e mitos, dragões, vampiros, bruxas, mal-olhados, florestas imensas e maravilhosas florestas. Eu nasci naquela terra, naquele mundo esquecido pelo tempo, prisioneiro dos sonhos dos antepassados e, infelizmente, também dos pesadelos de alguns ditadores. Minha aldeia é um pedaço de história antiga, ao abrigo do caos e da tecnologia, com gente simples, que se cumprimenta e troca saudações todas as vezes em que se encontra na rua, mesmo que talvez nem se conheça. Mas devo dizer que todos lá se conhecem. Deus te acompanhe, Deus te abençoe. Cumprimento e resposta, simplicidade de alma e coração. Trabalhar a terra era a principal ocupação de todos, e ninguém se lamentava. Quando se pede da vida apenas um pouco, o que basta e nada mais, não existem motivos para lamentar, não é mesmo? Aprendi a cortar a relva com a foice quando eu tinha apenas seis ou sete anos. E eu lembro muito bem, a foice era mais alta que eu e, às vezes, até o mato era mais alto do que eu. Mas, Deus, como era cansativo e como era bom. Eu levava as cabras para o pasto, depois as vacas, os búfalos ia à escola, tirava boas notas e meus pais ficavam felizes. A vida por lá naquele tempo era assim, simples e dura, mas boa de doer. Não era necessidade que levava os pais a ensinar aos filhos, desde pequenos, trabalhos do campo. Eram tradições transmitidas de pai para filho há quase dois mil anos, desde o tempo em que meu povo, o povo romeno, veio à luz, solidamente ancorado em suas raízes dácias e romanas. Com certeza, ser camponês na Transilvânia não era fácil naquele tempo, como também não é fácil hoje. Mas a vida no campo era extraordinária. Meu pai era um homem duro, um general, consigo mesmo e com os outros. Ele me amava, sem sombra de dúvida, mas quando eu aprontava alguma travessura, e eu aprontava muitas, ele me dava surras tremendas. Nesses casos, fugia para a casa de algum amigo e ficava lá até as coisas se acalmarem. O sinal que indicava que eu tinha chegado a hora de voltar era um pequeno lenço branco na janela, preso por minha mãe, naturalmente, às escondidas do general. Na realidade, acho que ele sempre soube desse pequeno código, mas sempre fez de conta que não sabia. No dia em que disse ao meu pai que eu queria ir embora em busca de melhor sorte, sabe-se lá de onde ele ficou mal, até porque eu era o seu único filho. Se quiser, vá, mas não olhe para trás, não tenha remorso, vá embora para sempre, disse ele vencido pela raiva e pela tristeza. E eu, seu filho, teimoso como ele, fui, olhando para trás de vez em quando, mas fui. No início, mandei cartas, mas meus pais nunca responderam. Depois, o orgulho me levou a fazer uma das coisas mais feias da vida. Passei quase dois anos sem dar sinal de vida. No final, porém, o camponês que havia em mim e que, por sorte, ainda não tinha se perdido totalmente na densa névoa padana, reapareceu. Gritou com toda a sua raiva, toda a tristeza e melancolia que carregava dentro de si. E, assim, resolvi retornar, como o filho pródigo, como a ovelha desgarrada. Os anos vividos nesse frio ocidental me levaram a tomar estúpidas precauções. Mandei uma carta aos meus pais. Quero voltar. Se ainda me querem, pendure, mãe, um lenço branco na janela no dia de Natal, como fazia quando eu era pequena. Você lembra, mãe? Se chegarem e não encontraram o lenço na janela, vão entender que ainda estão zangados comigo e darei meia volta. Não voltarei nunca mais. Dito e feito. No dia de Natal, desembarquei na aldeia, mais de dois anos depois da minha fuga. Resolvi ir a pé os dois ou três quilômetros até a nossa casa. À medida que me aproximava, meu coração batia mais forte. Toda a minha alma esperava ver o lenço branco pendurado na janela. Faltava pouco. Era só fazer a curva do caminho e nossa casa apareceria lá longe. Eu fiz a curva e ela não existia mais. Nossa casa, de tijolos azuis como o céu antes da tempestade de outono, havia sumido. Em seu lugar, havia uma outra casa, paredes brancas e não tinha janelas. Meu coração parou e mil perguntas caíram em mim como pesadas pedras. Talvez tenha reformado ou construído outra ou resolvido vendê-la ou talvez, ah, meu Deus, isso não. Resolvi seguir adiante mesmo assim para ver, para entender e eu comecei a correr com o coração na mão quando finalmente cheguei perto. Entendi tudo. Não era outra casa, nem era branca de verdade. ainda era a nossa casa de tijolos azuis como o céu antes da tempestade. Mas meus pais, minha pobre mãe e meu severo general, temendo que um lenço fosse pequeno demais para ser visto de longe, tinham pego todos os lençóis e panos brancos que possuíam e pendurado por todo lado nas paredes, nas janelas, no teto. Essa história lembra para a gente uma história muito conhecida, porque a Bíblia está cheia de histórias de perdão. Desde Gênesis até Apocalipse, o que a gente mais vê são histórias de perdão na Bíblia. Eu acredito que o próprio texto bíblico, o cânon completo, é uma grande história de perdão de Deus para com a humanidade. E essa foi a minha escolha narrativa para conversar com vocês aqui hoje. Ao invés de ir por outros caminhos, eu resolvi trazer um pouquinho do que representa esse poder do perdão dentro da nossa narrativa cristã e como a gente se relaciona com esse perdão a partir, então, de algumas, alguns trechos de uma das cartas mais bonitas da Bíblia, que é a carta de 1 João. Mas antes de chegarmos nesses trechos, eu trouxe aqui algumas, algumas das coisas que eu li sobre o perdão ao longo do processo de meditação e preparação dessa nossa conversa aqui, que é mais um monólogo do que uma conversa, eu sei, mas se alguém tiver qualquer intervenção para fazer no meio do caminho, pode levantar a mão, vai ser super bem-vindo. Primeiro lugar que eu sempre procuro as coisas é o dicionário. No dicionário dizia que perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. O que já diz para a gente é que perdão tem uma dupla realidade, tanto de aceitação quanto de doação. Então, eu posso tanto ser perdoado como posso perdoar. Dois psicólogos escrevem um artigo defendendo sobre como o perdão é terapêutico. Então, essa é uma das realidades sobre perdão que eu li ao longo desse processo. Eles defendem toda uma linha de atendimento a partir dessa ideia de perdão. um outro também em PHD em neurociência diz que o perdão traz benefícios para a saúde mental e física do ser humano. E um autor cristão conhecido que escreveu um livro chamado A Volta do Filho Pródigo Harry Nowen diz que perdão é o nome que se dá ao amor praticado entre pessoas que amam de maneira falha. E a verdade é que todas as pessoas amam de maneira falha. o perdão é uma realidade transcultural que pode acontecer em todas as esferas da experiência humana. Essa é a Mariana Cantacosino, não sei como pronuncio o sobrenome dela, mas ela é uma das fundadoras de um projeto chamado The Forgiveness Project, que fala só sobre perdão e sobre ações sociais que buscam esse tipo de caminho de inserção na sociedade. Ela também escreve que o perdão rompe o ciclo de violência e é por isso que o perdão é tão importante em algumas realidades sociais. E o Brandon Manning escreve não exatamente isso, essa não é uma citação ipsiliteris, que o perdão é uma realidade espiritual que nos leva de volta a nossa verdadeira identidade de filhos e filhas amados de Abba. Então, quando a gente pensa em perdão, quando eu penso em perdão, eu gosto de pensar no perdão como um fluir, como algo fluido, como algo que é também de alguma forma cíclico, passa por mim e tem outras dimensões dessa realidade. E a gente vai pensar ele aqui em três atos. O ato número um, que nós vamos falar agora, é de que o perdão é um presente de Deus. E aqui a gente começa a caminhar um pouquinho sobre Primeira João, que é uma, um grande ódio ao amor de Deus para com a humanidade, essa primeira carta de João, escrita num contexto difícil de formação das comunidades cristãs, especialmente a comunidade joanina, que é uma comunidade muito particular dentro desse contexto histórico. E esse texto especialmente é um texto muito caro para mim. E eu vou explicar por quê. Eu era uma criança culpada. Eu brinco que eu nasci na Idade Média. eu acordava culpada e ia dormir condenada. Toda noite. Era sempre assim. Não importava se eu tinha feito tudo certo naquele dia ou se eu tinha feito pirraça, não fazia diferença. A minha reação era sempre a mesma. Eu ia dormir com o peso na consciência, tentando remoer, remontar e lembrar por que eu estava com aquele peso na consciência. E toda vez que eu falava para minha mãe que eu estava com o peso na consciência, ela sentava comigo e ela lia esse texto. Meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Toda vez, toda noite, eu falava da minha culpa, toda noite a minha mãe lia esse versículo para mim. Se eu falasse que estava me sentindo culpada, mais uma vez ela lia esse texto comigo. Por que esse texto é importante? porque nós sabemos que de alguma forma nós estamos distantes da imagem primeira que Deus desejava que nós tivéssemos. Nós estamos distantes daquela realidade primeira que era o sonho dele, que Jesus vem nos mostrar como alcançar novamente. A despeito disso, nós temos um Deus que está sempre disponível para nos perdoar. E é por isso que a primeira realidade do perdão quando a gente pensa nesse quesito espiritual do cristianismo e não tem absolutamente nada de novo do que estou falando aqui é de que o perdão é um presente. Eu sempre entendi o perdão como um presente, mas eu demorei muito tempo para entender que enquanto eu não aceito esse presente eu tenho muita dificuldade de lidar com todas as outras realidades do perdão. Enquanto eu não consigo entender o perdão de Deus como um presente para mim, eu tenho muita dificuldade de entrar em outras dimensões dessa realidade como por exemplo a minha relação com o outro que vai ser o nosso segundo ato sobre o perdão. E aí quando a gente pensa no texto bíblico e a gente vai ao longo de vários e vários livros em cada um dos livros a gente pode encontrar tanto textos muito bonitos de pessoas que perdoaram como José acho que em Gênesis não tem nenhum texto tão bonito quanto o texto de quando José não consegue mais aguentar e ele chora e ele fala eu sou o irmão de vocês e eu vim na frente porque eu consegui perdoar vocês a ponto de ver coisa boa naquilo que Deus tinha feito e naquilo que vocês fizeram que era muito ruim e Deus conseguiu transformar em algo bom eu só consigo ver isso a partir de uma realidade de perdão até textos em que o perdão não acontece e as coisas vão dando errado então quando as pessoas não confessam seus pecados Davi tem um salmo sobre isso e como isso vai de alguma forma minando a sua alma e um dos trechos da bíblia mais emblemáticos sobre perdão é justamente o texto do filho pródigo e eu estava um dia numa exposição sobre interseções de culturas era basicamente sobre isso a exposição então eles estavam pegando pontos em que a cultura oriental e ocidental se misturavam ou se encontravam e aí tinha várias coisas que eu não fazia a menor ideia do que eram cerâmicas desenhos e eu estava do outro lado da sala quando eu vi esse quadro e eu olhei de longe e eu pensei parece o filho pródigo e aí eu fui chegar perto para ver qual era a história e era de fato o filho pródigo e eu chorei no museu que é vergonhoso mas é verdade eu chorei no museu e o nome da pintura é o filho pródigo pede perdão ao seu pai e é uma pintura iraniana do século 16 de 1550 foi tão impactante que eu comprei o cartão postal porque o livro da exposição era caro demais então eu tive que me contentar com o cartão postal essa é talvez uma das histórias mais emblemáticas de perdão e a nossa cultura ocidental de alguma forma se baseia em algumas das narrativas bíblicas para a maneira como nós lidamos com essas histórias todos nós conhecemos e lidamos com histórias de perdão o tempo inteiro nós gostamos de ouvir essas histórias nós gostamos de ouvir a história daquele filho que chega para perdoar o pai um minuto antes dele morrer no quarto do hospital a gente gosta de ouvir essas histórias de algum tipo de redenção acho que é por isso que Star Wars acaba sempre fazendo sucesso independente das gerações uma das novelas mais bombásticas do Brasil da história da teledramaturgia brasileira Avenida Brasil termina também com uma cena importante de perdão e de reconstrução clássicos miseráveis é também uma história de redenção e perdão e como é que você como é que o perdão transforma as pessoas e lendo sobre o filho pródigo esse autor espanhol Antônio Pagola no seu livro Jesus uma aproximação histórica escreve de seu coração de pai ele vê tudo de maneira diferente o filho chegado de longe não é um depravado mas um filho morto que retornou à vida será esta a melhor metáfora de Deus um pai acolhendo de braços abertos os que andam perdidos fora de casa e suplicando a todos os que o contemplam e ouvem que acolham com compaixão a todos a parábola significa uma verdadeira revolução será isso o reino de Deus um pai que olha as suas criaturas com um amor incrível e procura conduzir a história humana para uma festa final onde se celebra a vida o perdão e a libertação definitiva de tudo aquilo que escraviza e degrada o ser humano Jesus fala de um banquete esplêndido para todos fala de músicas danças de homens perdidos que provocam a ternura de seu pai de irmãos chamados a perdoar-se será esta boa notícia de Deus? então quando a gente pensa nessa realidade complexa do perdão o primeiro elemento mais básico de todos que a gente aprende na IBD quando a gente é criança na igreja ou quando a gente é júnior e que talvez se você nunca frequentou uma igreja mesmo assim você tenha encontrado essa realidade de alguma forma porque se você leu as quatro leis espirituais se alguém te evangelizou na rua uma das primeiras coisas mais importantes que você vai ouvir é de que nós pecamos mas existe um Deus que nos redime que nos perdoa essa é uma realidade intrínseca da maneira como nós no cristianismo lemos o perdão segundo ponto da nossa realidade o ato dois é que o perdão altera o perdão que recebemos altera a nossa maneira de ver o outro então a forma como nós somos perdoados vai alterar a maneira como eu lido com a alteridade e aí é nesse ponto que a gente entra no contexto justamente de como a gente não apenas pede perdão e recebe como nós também perdoamos primeiro João 4 17 a 19 na versão do Edine Peterson a mensagem diz assim Deus é amor quando passamos a habitar permanentemente no amor vivendo uma vida de amor vivemos em Deus e Deus vive em nós assim o amor tem o controle da casa fica à vontade e amadurece em nós não temos mais preocupação com o dia do juízo nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo no amor não há espaço para o medo o amor amadurecido expulsa o medo considerando que o medo causa uma vida vacilante cheia de temores medo da morte medo do julgamento podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor mas agora podemos desfrutar o amor amar e ser amados pois primeiro fomos amados por isso agora podemos amar a verdade é que ele nos amou primeiro quando João está falando sobre o amor ele também está falando sobre a entrega de perdão e sobre como o perdão de Deus chega a nós primeiro para que nós possamos também perdoar outras pessoas não sei se vocês já tiveram dificuldade de perdoar pessoas eu já então é bem provável que vocês também já tenham tido e não sei se também vocês já estiveram na situação de ser você a pessoa que fez algo terrível que precisa ser perdoado mas eu também já estive nessa situação acredito que isso faz parte da nossa trajetória compartilhada e eu vou contar uma uma possível história eu magoei uns amigos meus muito queridos eu acreditei em mentiras que falaram deles para mim e eu parei de falar com eles sem nem perguntar para eles se isso era verdade ou se não era verdade e aí muitos anos depois uns dois ou três anos depois eu descobri que as coisas que tinham me dito sobre eles eram mentiras eu tinha acreditado sem nem pensar sem nem refletir e aí eu tive que juntar tudo o meu orgulho e ir lá pedir perdão e foi um uma caminhada difícil eles moram aqui perto na Tijuca eu fui andando até a casa deles foi uma caminhada uma via cruz foi difícil e quando eu cheguei lá bati na porta eles me receberam como se nada tivesse acontecido tinha o meu doce favorito na mesa que bom que você veio para o café e sentaram e a gente começou a conversar e conversar e a gente já estava conversando há mais ou menos uma hora quando eu parei e falei olha na verdade eu vim aqui pedir perdão aí eles olharam para mim com muito carinho e falaram Agnes a partir do momento que você se arrependeu você já estava perdoada porque a gente perdoou já há tanto tempo que agora faz mais diferença não faz diferença você pedir perdão porque olha você já está perdoada há muito tempo nosso amor por você era muito maior do que o que você fez então seu perdão já é seu você pode agora só tomar posse desse perdão que você não sabia que você tinha mas já era seu e eu achei aquilo tão incrível que em alguns momentos eu me lembro desse episódio e eu penso que eu gostaria de ter aquela força para perdoar pessoas antes mesmo que elas me pedissem perdão e nem sempre eu tenho e aquele encontro foi um encontro de aprendizado de como eu acho que funciona o perdão de Deus para conosco e de como eu acredito que ele gostaria que funcionasse o nosso perdão para com o outro sobre o perdão o Felipe Ansa escreve no seu livro Maravilhosa Graça eu nunca achei que o perdão fosse fácil e raramente o considero completamente satisfatório as injustiças importunas continuam e as feridas ainda doem tenho de me aproximar de Deus repetidas vezes entregando a ele os resíduos do que pensava ter entregue há muito tempo procedo dessa forma pois os evangelhos tornam clara a conexão Deus perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores o inverso também é verdadeiro apenas vivendo na correnteza da graça de Deus encontrarei forças para reagir aos outros com graça no livro a cabana o William Young ele fala de como o perdão ele não é algo que não tem necessariamente a ver com o outro e vários dos autores que eu li enquanto estava preparando para conversar aqui com vocês falavam sobre o perdão como uma realidade egoísta porque no processo de perdoar o outro não é o outro que eu estou libertando mas é a mim que eu liberto o outro o outro pode receber aquele perdão e sentir graça como eu senti naquele encontro com os meus amigos ou o outro pode receber aquele perdão e eu não tinha feito nada eu não achei que o que eu fiz foi importante não era a minha intenção mesmo e as vezes a gente perdoa esperando aquele momento de novela de ai nossa era isso mesmo que eu queria e ai qual não é a nossa decepção quando a gente perdoa e não acontece nada dá raiva de novo e quando Jesus foi perguntado por Pedro sobre o que fazer diante de certas situações quantas vezes a gente perdoa uma pessoa quantas vezes a gente perdoa uma mesma situação as vezes que volta no nosso coração não sei como é pra vocês mas eu estou andando feliz e contente na rua ouvindo uma música que não tem absolutamente nada a ver e de repente eu lembro de uma realidade de uma situação que tinha me magoado que eu nunca tinha pensado pra aquele lado será que fulano quando me encontrou naquele dia já estava querendo fazer aquilo que fez comigo lá na frente de puxar o meu tapete de novo volta tudo aquilo mais uma vez quando a gente aprende a soltar e a abrir mão desse controle a gente consegue perdoar há uns três anos atrás eu acho a gente promoveu um minicurso aqui na juventude sobre ex-emoções e o psicólogo Edson Lannes foi falar com a gente sobre tristeza e ele estava falando sobre tristeza e eu perguntei a ele o que é a mágoa como funciona a mágoa perguntei o que era a mágoa porque eu logicamente estava magoada com alguém e ele falou a mágoa é quando a gente quer revidar mas a gente não pode revidar então aquilo cria uma mágoa falei meu Deus então é isso eu achando que a mágoa me colocava numa posição de vítima a mágoa me coloca numa posição de algoz que terrível esse processo de soltar e permitir também que o outro vá que ele faça o que ele quiser com esse perdão se ele quiser receber ótimo se ele não quiser receber ótimo também isso tem mais a ver com a gente do que com o outro e isso só acontece a partir do momento que eu concordo com o Filipe Anse que a gente entra nessa correnteza da graça lembra que eu falei que o perdão pra mim é um fluir era nisso que eu estava falando eu recebo e eu entrego numa fluição só de um não segura ele pra mim ele vai de uma vez só eu recebo eu já estou entregando eu recebo eu já estou entregando que nem amor a gente recebe a gente já entrega todas essas coisas acabam formando um retrato difícil muito muito como eu vou dizer complexo de viver mas pra mim o perdão ele é que nem músculo sábado passado eu peguei minha bicicleta saí daqui do da minha casa que é aqui na muda fui pelo aterro do Flamengo até a Barra da Tijuca subi pela estrada do Joá desci voltei foram mais ou menos uns 50 quilômetros aí vocês vão olhar pra mim e vão falar nossa Agnes 50 quilômetros é muita coisa pra pedalar de bicicleta algumas pessoas vão dizer isso outras sabem que não não 50 quilômetros não é muito muito pra mim hoje é 110 quilômetros aí eu volto bem cansada já Agnes você começou pedalando 110 quilômetros? não eu começava dando uma volta no Maracanã que tem mais ou menos dois quilômetros pegava a minha bicicleta eu ia desmontada dela até o Maracanã e dava uma voltinha e aí eu comecei a dar duas voltinhas três voltinhas quatro voltinhas e assim excessivamente perdão é a mesma coisa o amor é a mesma coisa é um músculo espiritual que a gente pode ou não trabalhar que a gente pode ou não exercitar e aí a partir do momento que eu começo a me programar pra perdoar quando a situação vem eu já tenho as ferramentas pra entregar esse perdão assim como quando a situação vem ao oposto e sou eu que tenho que pedir perdão se eu já estou exercitando esse músculo dentro de mim vai ser mais fácil engolir o meu orgulho voltar lá e pedir perdão mesmo que seja uma coisa boba mesmo que seja uma coisa ah, não vai fazer a menor diferença quem está certo ou quem está errado nisso eu acredito que assim como o processo de amar o outro de se relacionar o perdão é também um exercício não é uma vontade eu não acordo com vontade de ir pra academia eu só vou pra academia porque eu tenho um problema de colesterol e aí eu tenho que fazer academia então eu não acordo com vontade mas eu me programo pra isso eu boto a roupa dentro da mochila no dia anterior eu preparo a minha marmita com um pouco de antecedência pra não perder a hora quando eu não consigo de manhã eu reorganizo meu horário pra poder ir de tarde Agnes você deve gostar muito de academia não, eu odeio eu vou e eu fico só sofrendo no momento antes de ir e no momento depois de que eu já cheguei eu sofro o tempo inteiro enquanto eu estou lá mas é algo necessário pra minha saúde o perdão é algo necessário pra nossa saúde espiritual também pra saúde do nosso relacionamento com Deus pra saúde do nosso relacionamento com o próximo pra saúde do nosso relacionamento com a gente mesmo esse é o terceiro ato do nosso da nossa conversa o perdão é uma porta de entrada para uma nova identidade 1 João 3 1 diz que vejam como é grande o amor que o pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus que de fato somos por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu eu acho que depois que a gente consegue lidar com o perdão receber o perdão de Deus e perdoar os outros ainda tem uma realidade muito difícil da nossa caminhada que é o auto perdão nós todos fazemos coisas que magoam a Deus ou que magoam o nosso amigo cônjuge e o que for e o processo de se auto perdoar é um processo muito difícil e quando eu penso no poder transformador do perdão eu não consigo perder de vista de que esse poder transformador é pra mim também é pra que eu consiga olhar pra mim no espelho como um filho amado e perdoado de Deus perdoado por ele e por mim mesmo porque as vezes nós somos os nossos piores juízes as vezes não precisamos de mais ninguém pra nos julgar porque nós já nos julgamos e já nos condenamos ainda que Deus tenha nos perdoado e tenha nos redimido quando eu penso nessa nesse perdão como algo multifacetado que a gente pode olhar de vários lados eu posso olhar pro perdão como a maneira como Deus se relaciona comigo como ele se entrega pra mim eu posso olhar pro perdão na maneira como eu me relaciono com o outro como eu me entrego pro outro como o outro se entrega pra mim como eu recebo o outro eu também preciso olhar pra esse perdão como a maneira como eu me relaciono comigo mesmo como eu olho pra mim no espelho tem um amigo missionário na China e ele dizia pra mim assim Agnes quando você abriu seu olho de manhã seu primeiro pensamento tem que ser que você é uma filha amada de Deus que você foi perdoada essa culpa que você carrega Deus não tem desejo que você carregue essa culpa Deus não tem desejo que você caminhe com esse peso não quando você acordar quando você abriu seu olho de manhã eu gostaria minha oração é que você lembre de quanto você é amada por Deus quanto Deus te quer bem e que Deus nos ama a gente sabe porque a gente aprendeu a gente ouviu o tempo inteiro que Deus nos ama mas que a gente sentir que Deus nos ama que Deus nos perdoa que Deus nos quer bem que Deus tem ternura quando olha pra gente que Deus olha pra gente e ele vê exatamente a criação amada dele essa é a parte mais difícil é sentir isso não saber eu sei intelectualmente que Deus me ama eu ouvi isso a vida inteira mas sentir que Deus me ama depois que eu pisei na bola isso é difícil sentir que Deus me ama depois que eu magoei o meu cônjuge difícil sentir que Deus me ama depois que eu fui ríspida com a minha mãe isso é mais difícil e depois que eu consigo entender que Deus me perdoa o processo de não ficar remoendo e revivendo aquilo que eu fiz também é difícil mas é uma realidade sem a qual o poder transformador do perdão não se completa freio ou seja eu recebo de Deus eu entrego pro outro mas eu não consigo devolver ele pra mim e aí freio esse poder e a maneira como eu me relaciono comigo mesmo também atrapalha a maneira como eu me relaciono com Deus alguns de nós no processo de se perdoar por alguma coisa precisamos realmente de um tratamento terapêutico mais longo uma psicóloga com um psiquiatra às vezes eu vou na minha terapia e é basicamente pra minha terapeuta dizer está tudo bem todo mundo derrama o café no chão ou qualquer outra coisa porque ah meu Deus mas eu derramei o café no chão na frente da minha chefe e aí eu vou remoer aquilo por dias Agnes todo mundo derrama o café no chão às vezes o processo do perdão do auto perdão é a gente se lembrar de que ok tudo bem eu errei mas existe um Deus maior do que o meu erro existe um amor maior do que qualquer outra coisa que eu possa ter feito e eu posso receber o mesmo perdão que eu estou entregando eu posso receber pra mim esse perdão é pra mim então a gente pode pensar no perdão como uma porta de entrada para uma nova identidade que é a nossa verdadeira identidade eu não acredito que a nossa verdadeira identidade é de pecadores eu acho que a nossa verdadeira identidade é de filhos amados de Deus acho que essa é a nossa verdadeira identidade que se corrompe no processo então minha verdadeira identidade é ser uma filha amada de Deus. O perdão é uma porta de entrada, o perdão de Deus é a nossa porta de entrada para uma nova identidade. O perdão de Deus, a partir da nossa aceitação, é a nossa porta de entrada para uma nova identidade. Ou seja, o perdão de Deus, assim como o auto-perdão, são porta de entrada para uma nova identidade. Se Deus me perdoa, mas eu não me perdoo, eu não consigo fruir da identidade de filho amado de Deus. E aí, o perdão de Deus, assim como o auto-perdão, são porta de entrada para uma nova identidade. Qual? Filhos amados de Abba. Para isso nós estamos aqui, para sermos esses filhos amados de Abba. Só conseguimos alcançar isso, só conseguimos ser transformados daquela identidade antiga nessa, a partir da aceitação dessa realidade profunda do perdão. Não é só de Deus para mim, não é só do outro para mim, ou meu para o outro, é também de meu para comigo mesmo. É também da maneira como eu me relaciono com os meus antigos erros, com as coisas que eu fiz de errado ontem, e que talvez eu faça de errado no dia seguinte, mas é a maneira como eu me relaciono com isso, e como eu entrego para Deus também essas coisas, que eu consigo então fruir dessa, desse fluxo, que eu falei, o perdão é um fruir, é um fruir disso. De Deus para mim, de mim para o outro, de volta para mim também. De Deus para mim, de mim para o outro, meu para comigo também. Antes da gente encerrar, eu vou ler uma outra história com vocês. Essa história, eu consegui parte das ilustrações na internet, num vídeo. Então o vídeo vai estar passando aqui, vai aparecer as palavras em inglês, mas eu vou ler para vocês a tradução em português. Árvore vermelha de Chantan. Às vezes, o dia começa sem nada de interessante no horizonte. E as coisas vão de mal a pior. A escuridão esmaga você. Ninguém entende. O mundo é uma máquina surda. Sem qualquer razão ou sentido. Às vezes, você espera. E 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 espera. Mas nunca acontece nada. E então, de repente, todos os problemas desabam de vez. E coisas fantásticas acontecem ao seu lado. Mas não tocam você. Mas não tocam você. Catástrofes são inevitáveis. E às vezes, você simplesmente não sabe como agir diante dos outros. também nem sabe quem deveria ser. E nem onde você está. E então, parece que o dia vai acabar exatamente como aconteceu. Mas de repente, lá está ela, bem na sua frente, luminosa e viva, esperando tranquila. Exatamente como você havia imaginado. Exatamente como você havia imaginado. Muitas coisas podem surgir para a gente como árvores vermelhas. Pessoas. Pessoas queridas. Fatos. Situações. Quando a gente está num dia muito ruim, a gente recebe um cartão de um amigo. Uma ligação inesperada. Eu acredito que uma outra coisa que certamente é uma árvore vermelha é o perdão de Deus para nós. E o nosso perdão para nós mesmos. Às vezes, nós estamos andando como essa menininha. Como se nada fizesse sentido. Sem saber exatamente quem a gente é ou para onde a gente está indo. O perdão de Deus entra para transformar essa nossa percepção. E a partir do momento que nós podemos nos perdoar, aí sim, essa transformação se dá de maneira completa. Porque o auto perdão é aceitar o amor de Deus. E aí João escreve lá em 1 João 2, versículo 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao nome de Jesus. Esse é o poder do perdão. Muito obrigada, gente. Obrigada.